Tudo bem com vocês? Então, começamos a tirar as coisas da sala, esvaziando a sala. O celular tá aqui no carregador? Então, agora não dá pra mostrar muito pra vocês, mas eu queria deixar registrado, ó, o chão, ou antes, né? Essa parte aqui, vocês lembram? Quando eu vi morar aqui era um corredor, a gente quebrou a parede que tinha ali, por isso que ele já era sem piso, né? Por isso ficou assim, ficou uma parte da sala com piso e essa parte sem piso, que na verdade é que eu ampliei a sala, né? Aqui não era a sala, a sala só era até ali. Quem me acompanha desde o começo aí, que eu vim morar nessa casa, sabe. Então, estamos tirando as coisas aí, vamos tirar o rec, as plantas, né? As coisinhas aqui, já tiramos a parte de cima do sofá. Vamos dividir o sofá ali, dividir em dois, né? Tem que disparar, afusar ali. Amanhã a gente tira as cortinas, tem um móvelzinho aqui também que a gente vai tirar. Então, vamos deixar a sala toda vazia. Na verdade, aí vamos tirar as coisas e vamos começar a arrancar esse piso aqui, que tem que arrancar ele. Não vou fazer piso sobre piso. Não deixei a altura da porta pra isso, pra fazer piso sobre piso. E piso sobre piso, tem que comprar amargamassa especial e é mais cara. Acaba saindo mais caro do que você arrancar o piso, né? De caso, já está na frente do meu vídeo. Então, agora a gente vai tirar as coisas aqui. Quando estiver vazia, eu mostro pra vocês. Amanhã a gente vai tirando as cortinas. Então, esse é o diário da obra da sala, tá? Da cozinha eu estou fazendo separado. Depois eu vou mostrar as coisas na cozinha que eu estou arrumando. Tá mó bagunça. Aí eu vou mostrando pra vocês como é que vai ficar a cozinha. Botar tapete, botar cortina. Depois eu vou finalizar lá a cozinha. Mas já estou iniciando o vídeo da sala. A sala vai depois aí, conforme vai fazendo. Esse na semana o pedreiro vem fazer o contrapiso. Aí eu mostro o contrapiso. Depois com o piso. Depois a gente arrumando a sala também. Gente, o carro está aí na quebração do piso. Vai quebrar esse piso verde todo. Ela está tirando aí tudo aí. Vai deixar tudo aqui no canto aqui. Amanhã ainda é sexta-feira. E o pedreiro só vem no sábado. Pra fazer o contrapiso. O contrapiso, na verdade, eu vou fazer esse pedacinho aqui. Pra lá, ele deve dar uma natinha. Bem pouquinho de cimento. Bem fininhazinha. Só pra... Arragar massa aderir, né? É... E aí essa primeira parte do vídeo aí. Da obra da sala. O sofá está aqui. Pera aí, deixa eu tirar aqui do carregador. O sofá... Meia banda está aqui na cozinha. Ó, olha o tamanho do bicho. Olha o brutão aí. A outra metade dele está lá no meu outro corredor lá. O rec eu botei pro quarto de Juan. Ainda tem esse móvel aqui pra tirar ainda. Amanhã a gente tira. Amanhã, sexta-feira, também vou tirar as cortinas. A hora o Carlos tirar do trabalho. Tirar essas cortinas ali. Vou botar tudo pra lavar. Aproveitar, né? Lavar. Porque quando acabar o chão aqui, o Carlos vai dar uma pintadinha nas paredes. Pra gente voltar as coisas pro lugar, se Deus quiser. Segunda-feira é feriado. Aí o Carlos vai estar em casa. Dá pra gente ir pintando. Já ir limpando. Voltando as coisas pro lugar. Rejuntando. Quer dizer, aquela trabalheira, né? Mais uma semana de trabalho. De luta. Mas aí também vai acabar novembro. Aí a gente já vai ficar com a cozinha, sala pronta. Pintadinha, limpinha. Com o piso, bonitinho. Sofazinho novo, graças a Deus. Vai ficar tudo arrumadinho aí. Tô pensando em pintar aquela parede ali de cinza. Não sei se eu pinto, se eu não pinto. Tem uma escuridaçãozinha ali. É, vou ver também esse carro com aquele buraquinho que tem ali. Alguma massa ali dentro ali. Aproveita. Tampo ali também antes de pintar. Ali falta botar uma capinha ali. Esses detalhes, né? Que vai ficando pra trás. Depois eu faço, depois eu faço. E não faz. Então essa é a primeira parte aí. É, a gente tirou tudo. Tá tirando os pisos. Depois vem o contra-piso e o piso. E aí vai entrar num segundo vídeo aí pra vocês, né? Espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Pessoal que me segue há muito tempo aí sabe da minha luta. É... Vim lá dar uma kitnet, né? Vim pra cá tem quatro anos e meio. Agora em dezembro vai fazer quatro anos e seis meses que eu tô aqui. Ainda estamos pagando ainda. Prejeção de casa. Peço o foco. Graças a Deus que tá acabando. Esse ano de 2024 acaba. A expreciação. Né? E essa luta aí da gente aí. Fizemos tanta obra aqui. Vocês sabem. Trocar um porta, janela. Aos pouquinhos tá saindo, meu povo. Os pouquinhos tá indo. Agora vai acabar essa parte de piso aqui dentro. E depois vai faltar, né? Falta alguns detalhes. Falta o blindex do banheiro que não tem. Falta o armarinho ali de bar da pia que não tem. Falta aqui dentro as portas dos quartos que não tem. Esses detalhezinhos que já não são coisas tão caras, tão impossíveis de fazer. Dá pra ir fazendo devagar, no cartão, parcelando. E tem o forro, né? O forro PVC aqui também da casa. Que é o mais difícil. Depois do piso, o mais caro, o mais difícil agora é o forro, né? O forro vai ser bem complicado de fazer. Fica caro também. A casa aqui é grande. Então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vocês vão acompanhando aí as obras. E vou mostrando tudo pra vocês que vocês gostam de ver. Tchau. Fui.